É um Gol CL 91, é dia a dia, eu uso ele todo dia pra trabalhar. Tô com um abafador gigante aqui, hein? Bem pequeno. Tive que fazer freio, trocar para-brisa que tava trincado, pintura tava queimada. Eu vendi ele em dezembro do ano passado, aí o cara reformou, fez a lataria pra mim e eu comprei o carro de volta dele. Foi com a cada esmola, né? Você vai ter que contar o segredo pra deixar o carro cheiroso, qual que é o segredo? Ah, os quadrados, não tem jeito, eu sempre gosto de tá trazendo pro canal um quadradinho top, ainda mais, ó, umas modificações bem da hora. Melhor de tudo, é de menina, quadrado de menina, da Mariane. E aí, Mariane, tudo bem? Tudo bem, e você? Já passa o Instagram pra galera terminar de assistir o vídeo lá daquela moralzinha. O Instagram é arroba golbraga.1991. Então, galera, eu vou deixar o link aqui na descrição, termina de assistir o vídeo, deixa o like aqui, clica no link. Segue ela lá, dá uma moral. Qualquer dúvida também que tiver de alguma coisa que ela fez aqui, manda lá que ela responde. E é firmeza, hein? Vê aqui, eu te falei, vamos gravar o vídeo sabadão? Vamos, então, tá aqui, vamos mostrar o carro dela. Que tá como, galera? Meu Deus do céu, quadradinho, eu olhei e falei, eu já quero gravar teu carro. Já quero gravar teu carro porque, primeiro, que é quadrado, segundo, que tá bem montadinho, né? Mas me conta aí, como é que você chegou, gol quadrado, por que pegou o gol, montou como, desde quando? Olha, tudo começou quando eu comecei a namorar. Ah, influência? Aí, o golzinho do carro foi influência totalmente dele. Entendi. Já gostava de carro, sempre, desde pequeno, era chamado Maria Gasolina, né? Ah, é? Estava sempre dentro de carro. Aí, eu pensei, ah, ele tinha o Escort, daí eu, ah, vou pegar uma coisa diferente. Aham. Aí, eu parti pro gol. Então, vamos chegando aqui pra mostrar mais detalhezinho. E o gol, assim, por que que foi tua opção? Então, já gostava ou como que é? Eu sempre gostei de carro antigo. E o gol, na verdade, se tornou uma opção mais tranquila pra mim por conta do valor, né? Sim, sim. Então, vou ser bem sincero. Não, mas hoje em dia tá Deus o livre, né? Agora tá caro. Na época que eu comprei, tava mais caro ainda, porque era pandemia. Nossa! Então, eu precisava de um carro. E acabou que eu peguei esse, só que ele tava muito feio. Aham. E eu gastei muito dinheiro nele, tipo, com coisa simples pra poder transformar ele num carro usável. Ah, entendi. Aí, então, você pagou o carro e ainda teve que arrumar. Exatamente. Caramba! Eu tive que fazer lataria, eu tive que fazer freio, trocar para-brisa que tava trincado. Aham. Pintura tava queimada, foi bastante coisa. Nossa! Então, você reformou ele. Reformei. Que legal. Tamo aí, na verdade, né? E daí, você foi fazendo com o seu namorado, algumas coisinhas, ou terceirizava? Como que é? A pintura foi terceirizada, a roda foi influência dele, quando tava a roda, assim. Eu sempre gostei de rodão, mas eu tinha um gosto meio peculiar pra essas coisas. Meio duvidoso? Meio duvidoso. Aí, eu fui na onda dele e acabei aceitando essas rodas e foi a melhor coisa que eu fiz. Nossa, ele ficou lindo, hein? Aí, as pinças do freio ali, tudo roxo, diferente. Queria mudar um pouquinho, né? Pra ter cara de menina, mas ao mesmo tempo, nem tanto. Aham. Deixa, tipo assim, deixar a tua cara ali, né? É, eu queria que as pessoas olhassem pro meu carro e visse a minha personalidade. Aham. Olhasse pra ele e visse eu, né? Entendi. E tá, tá indo no caminho. Tá, com certeza, galera. Olha só, aqui atrás também, o cubo, né? Foi pintado da mesma cor. E ornou bem, com a cor da roda, tudo, e a cor do carro, eu gostei. Gostei mesmo. Combinou um pouquinho, hein? Combinou. Qual modelo que é o Gol? É um Gol CL 91. 91. Aham. Olha só, galera. Como se não bastasse, a roda tá luda, pintura. Colocou um abafador gigante aqui, hein? Bem pequeno. Bem pequenininho lá, ó. Increto, não vou chamar a tração. Influência também? Influência também. Ele tinha um desse no Escort, ele teve um desse na BMW e agora eu tenho esse no Gol. É uma influência, mas você também gostava, né? Eu sempre gostei muito. Aham. Mas aí, como eu não ganhava muito bem na época, eu não tinha condição de ter carro, né? Sim, sim. Daí, quando eu tive a oportunidade, eu falei, não, agora eu vou fazer uma coisa que eu gosto. E ficou um ronco bem legal, né? Porque ele não ficou bem alto, mas ficou um ronco encorpado. Sim, aham. Né? Nossa, ficou muito legal. Olha aí, galera. Projetinho top. Legal saber que você também pegou e reformou ele, né? Levou quanto tempo desde que você pegou até chegar a contar hoje? Eu comprei ele em fevereiro do ano passado e até agora a gente tá mudando, né? Mas foi... Ah, mas foi bom um ano e pouquinho, né? Foi um ano. Olha aí. Eu vendi ele em dezembro do ano passado. Aí o cara reformou, fez a lataria pra mim e eu comprei o carro de volta dele. Isso em menos de um ano? Isso em menos de um ano. Eu vendi o carro em dezembro e comprei em janeiro. Foi um arrependimento. Foi saudades. Foi saudades. Chorava de noite mesmo. Chorava de noite. Não, eu quero meu carro, meu carro. Porque, querendo ou não, o Gol é um excelente carro, né? Ele é bem tranquilo por questão de manutenção. Eu acho que é uma das coisas que pega bastante comigo. Porque tudo nele é fácil de trocar, é barato. Então, em qualquer lugar você vai achar peça pra esse carro. Então, bem tranquilo. E é um carro de dia a dia? É de dia a dia. Eu uso ele todo dia pra trabalhar. Eu moro na fazenda, trabalho em Curitiba e vou com ele todo dia. Caramba, e a galera quando vê você no trânsito com os enquadrados, fica como? É engraçado que eles olham, a primeira coisa que eles olham, eles olham pra roda, eles olham pra mim, aí eles olham pra roda de novo e de segundo. Ninguém entende nada. Ninguém entende nada. Que legal. Aqui, a suspensão. Você manteve o original, deu um tapinha? Aqui, o que você fez? Então, foi cortada as molas, né? Ele é basicão, mas só que nem parece. Quem olha nem... Não, tá bem... A altura é bem legal. Ele tá bem tranquilo, porque eu não sou muito experiente nessa de atravessar em lambada, então eu deixei numa altura confortável. Não, e uma altura legal pra também rodar dia a dia, como você falou, né? Sim, é normal que não... Muito baixo, daí a gente acaba virando um carro mais de evento. Sim. Pro dia a dia já fica um pouco mais complicado, apesar que tem a galera que usa, mas aí é disposição também, né? Exatamente, a disposição eu, no momento, não tenho. Olha só, galera. Então, aqui a interna, antes de ela vir aqui, ela postou um story. Que pena que não dá pra internet ainda vir cheiro, né? Junto com as coisas, porque o que esse carro tá cheiroso... E aí, eu vi o story que ela postou e falei, você vai ter que contar o segredo pra deixar o carro cheiroso. Qual que é o segredo? O segredo é Body Splash da Giovana Baby. Nossa Senhora! Galera, para de gastar com o cheirinho, vai lá, compra um Body Splash da Giovana Baby. É o vermelhinho, né? É o vermelho. O vermelho. Que, meu amigo, que tá cheiroso esse carro. Dá vontade de ficar aqui dentro, né? Ó, mais um negócio, uma particularidade tua, né? Além da estética e tudo, o cheiro também. O cheiro. O cheiro também. Ó, só a manopla também, ó, da mesma cor que as pinças. Essa foi feita à mão? Feita à mão? Aham, foi eu que pintei, foi eu que fiz. Que tá? Mas olha só que bacana. Ó, interiorzinho do Gol, ó. Bem da hora. O polvinho aqui pra... Agora eu não sei como tá o teu humor, porque um tá feliz e o outro é brabo. Olha, um sou eu e o outro é ele. Ah, entendi. O cinza sou eu e o outro é o namorado. Entendi, entendi. Então hoje você tá de bom humor. É que você veio fazer o vídeo do carro e tal. Sábado, passear, né? Olha que da hora, galera. Nossa, projetinho muito legal. É aquele famoso projeto fácil de agradar. Projetinho menos é mais. Não sei se a tua intenção é manter assim. Qual que é o projeto futuro pra ele? A minha intenção sempre foi... É envelopar ele de rosa. Nossa, de rosa? Eu já tinha feito uns orçamentos, mas acabou que ficou assim. Aham. Mas o futuro dele, né? É suspensão a ar. Eu quero fazer umas modificações também dos para-choques. Colocar um aerofólio. Caramba! Ah, mas vai vir bastante coisa, hein? E coisa legal. Imagina se ficar rosa. Rosa com a rosa que você... Aquele rosé gold. Sei. Nossa, ia bugar o rolê. Vai ainda, né? Vai ainda. Vai ainda. Calma, é com o tempo, né? Suspensão. São coisas que são caras também, né? E são coisas que são caras também, né? Não adianta. Ó, a frenteinha, galera. Que da hora o golzinho. Vou fazer uma perguntinha básica. Tem preço esse carro? Não. Já teve. Já teve. Já teve. Agora, tanto que você vendeu e comprou de novo. Você arrependeu. Eu vende e comprei. Bem mais caro. Bem mais caro. Bom, mas é... Faz parte, né, cara? Mas o amor pelo carro, essas coisas, não tem preço, galera. E não adianta. Depois que você começa a montar um projeto, você se apega nele. Tem gente que fala, não, a gente se apega, mas depois vende. Mas não é bem assim que funciona. Não. Tem aqueles sentimentos. Sim, sim. Pior que fica. Eu sou muito suspeito de dizer, porque eu tinha um Gol G3. A galera que acompanha o canal sabe. E eu tenho saudades desse carro até hoje. Olha o que eu queria mostrar pra vocês também aqui, ó. Plaquinha Uber. Aí eu perguntei, nossa, e essa placa, né? Legal, curti a ideia dela. E ela me contou que tem gente que pergunta se você faz Uber. Tem gente que pergunta. Tem gente que eu falo fácil. É que nem eu falei pra ela. Quando a gente dá umas caronas pra amigo, pra família, não deixa de estar fazendo um Uberzinho. Exatamente, pô. Imagine um Golzão quadrado de Uber. Ó, pra quem gosta de Golzinho, ó. Projeto bem montado, tá aqui, ó. O abafadorzão. Eu curti muito esse carro. E eu quero agradecer, mais uma vez, muito obrigado, Mariana, por ter trazido o Golzão pra gente fazer um vídeo. Parabéns pelo projeto. Que não é só ter, tem que manter, tem que cuidar. E hoje eu vi que você é uma pessoa que é bem impecável com o carro. E que tem um projeto bem legal no futuro pra ele. Não deixe de acompanhar o canal. Já se inscreve aí, deixa o like, comenta o que você achou no projeto. E acompanha pras modificações futuras, né? Isso aí, vai vir bastante coisa, se Deus quiser. Ah, isso aí, galera. Então, deixa o like e não esquece pra fortalecer no canal e acompanha pra mais vídeos como esse. Até o próximo. Tchau. Tchau.